É isso aí galera, tamo aqui em juntamento, como é teu nome mesmo doido? Reinaldo. Reinaldo Milgrau. Tamo aí Hernandes ali dando polimento no fozinho. Tamo aqui dando polimento de ir na pintura né, pra não ficar barreado. Eu esqueço o nome dele, como é o nome dele? Dramático. Dramático é? Tu deixa de arte rapaz. Tu é doido. Tamo aqui. Nas quebradas aqui do meu amigo Hernandes. É a tavela aqui. Já deu polimentozinho aí. Polimento nas rodas. Botei a antena pra frente. O suporte tinha quebrado aqui, deu um pininho de solda. Botei a antena pra frente de novo. Tamo aqui dando grauzinho no carro. Já tiramos a poeira. Carregadinho de sal aí. Aqui na frente eu mando botar a carga mais baixa. Quando chega aqui ela fica mais alta, porque esse carro meu tem que ser mais traseiro né. Mas é isso aí. Rodinha já polida. Falta só passar o pretinho aí. E tamo por cá. Devagaroto nós chega lá. Corujinha vlog. A minha busca ali do Salvador, Bahia, Brasil né. Fazer mais um descarregamento ali com fé em Jesus. Tá isso aí galera. Vamos embora. Reinaldo do Grau. Renato. Renato. E Zeal. E Zealz aí. A galera do talento. É isso aí. Vamos embora agora. Vamos acelerar. Na volta nós passa aqui de novo para dar outro talento. Mandar um abraço aí pro povo aí, Hernando. Um abraço aí pra galera aí. Todos eles cegam ele. Caminhoneta aí. Lavador. Altitude, raparinha tudo aí. Galera do talento é a outra. Arizona né. Pois tá aí. Sei lá lá. e aí e se beber não diria eu abração e vamos que vamos aí o cara perguntou como foi você que lavou o carro de corujinha foi o talento do meu aí e com o famoso aí mas não é o cara perguntou como foi você que lavou o carro de corujinha agora eu vou ter que dar uma rada de graça né Fernanda vambora depois nós se vê de novo aí então é isso aí galera vamos que vamos ali vamos arrochar arrochar o fordão agora fé em Jesus vou parar ali no posto abastecer botar um pouquinho de óleo para chegar no outro posto que eu abasteço fiado na nota e vamos acelerando depois nós se vê e se fala mais para frente ali eu ligo a câmera para a gente fazer um vídeozinho bacana aí para galera beleza vamos que vamos e acompanha aí corujinha na 116 agora dá para andar na 116 desfilando o carrão tá limpo no grau só finalizar o compromisso amanhã com fé em Jesus então é isso aí galera estamos aqui no pena forte o sateigão aí bonito de verdade é do de um chegado meio louquinho lá de alto santo a gente passou até na cidade dele esses dias ele deu uma levantadinha no bichinho como foi que ficou o peixinho de mola e no modelo e agora ele tá vendo a lameira aqui nem pena forte trocou o para-choque o para-choque ele tem que falta pintar né ele vai passar lá para acertar os detalhes e o cordão tá aí tá vendo a lameira aí e o cordão tá aí na atividade o carregadinho de sal a gente tá aqui próximo a salgueiro pernambuco salgueiro pernambuco brasil e aí o cordão e ele tá acertando a lameira dele ele tá medindo para poder produzir a lameira né e aí para bom Jesus da Lapa e eu vou precisar o lado ali e aí o fundo aí do caminhão dele como ficou depois de e dá uma levantadinha né e eu particularmente gostei dessa altura aí então é isso aí rapaziada a corujinha vlog por cá mais uma vez e juntamente aí luquinhas né a gente saiu aqui do pena forte e vamos botando aqui para chegar em salgueiro e vamos arrochando o carrão vamos arrochando o carrão o luquinha aí tá indo para bom Jesus da Lapa né e eu vou ali no Salvador confiando em Jesus Cristo essa noite que vai vir agora são acho que cinco e pouca da tarde vou acabar de rodar a noite toda para chegar em Salvador cedo descarregar e pedir a papai do céu para abençoar uma carga ali amanhã mesmo ainda para um dos destinos que eu tô pretendendo beleza rapaziada vocês viram aí o o Atego de Luquinha ele tinha um VM né antigamente e ele tinha um VM o fundão nas alturas pegou esse Atego agora tem pouco tempo o fundinho dele era baixo ele já deu um grau já deu uma uma levantadinha de leve e é isso aí vamos que vamos aqui a noite já tá se pondo a gente só vai junto até ali até o trevão do Ibó né no trevo do Ibó ele vai pegar para Juazeiro ali sentido Juazeiro e eu vou pegar para sentido Salvador né o sentido Salvador Bahia Brasil e passando a divisa de estados aqui ó Pernambuco e Ceará e o sol já fez seu trabalho a lua vai e a brilhantar a nossa noite né e vamos passar no trevão ali Ibó Euclise da Cunha e muito mais Beleza rapaziada aqui essa região aqui essas curvinhas foi onde eu fiz aquele vídeo que o Atego veio veio muito rápido na curva que eu vi cheguei a ver o pneu dele dobrando assim fazendo bucho e ele já fez a curva no acostamento já e foi nessas curvinha aqui e aquele dia eu tava com a carga alta né a carga mais complicada de se andar cada tipo de carga existe uma forma de condução você não pode estar com a carga daquela achando que você tá com a carga baixa né fazer coisa que você sabe que é perigoso né essa carga que eu tô hoje ela é uma carga de sal uma carga apoiada uma carga baixa da altura da grade você pode entrar em curva o carro não balança não tem o risco de o carro ficar balançando então é o que eu sempre digo cada tipo de carga é uma condução né eu tô carregado de sal o Luquinhas tá carregado quanta coisa que é mais alta do que minha carga cada carga tem o seu cuidado o seu cuidado necessário né não é só achar que vai botar a carga em cima e vai andar de todo jeito não é bem assim beleza meu povo vamos gravando aqui vamos seguir gravando aqui até até anoitecer né aproveitar aqui ainda dá pra a câmera consegue capturar algumas imagens e quando chega a noite fica muito ruim pra gravar né eu particularmente acho me deixou na solidão mas agora eu tô de boa vai querendo o meu perdão a música Paulo e um paixão eu é só o Aqui esse asfalto é novo, né? Acho que tem pouco tempo que fizeram O asfalto dessa BR-116 era pra ser todo assim, ó, lisinho Aí é um asfalto bem remendado, cheio de ondulação, buraco O carro é se batendo todo, ó a diferença A gente tá andando num asfalto liso, um asfalto bom O carro nem balança, nem parece que tá... É... andando, né? Aí pega aqueles buracos, aqueles trechos remendados É uma batedeira danada E vamos que vamos arrochando Arrochando o carrão Na BR-116 aqui, quase chegando no Salgueiro Juntamente o Luquinha, a Gardenau Lá de Alto Santo, no Ceará O Mercedes-Benz dele é diferenciado É curtinho, bitruque, porém é curtinho, né? É menor do que o meu A carroceria dele é menor do que a minha, né? Tem hora que eu penso em colocar um bitruque, mas... Eu não sei ainda, eu já tive muita vontade Hoje eu não tenho tanta vontade, mas... Quem sabe, né? Vamos amadurecer a ideia, né? Vamos amadurecer essa ideia Vamos ver o que é que... Nos aguarda pela frente, né? Beleza, meu povo As cargas hoje é muito... Como é que se diz? Sempre dá acima de 14 toneladas, né? Tirando carga de empresa aí Que só carrega O pezinho certo Se a gente colocar um bitruque Vai tá mais adequado, né? A legislação, né? Eu vou amadurecer essa ideia Eu vou dar uma pensada Vamos ver o que é que acontece Mais pra frente, né? Tirei o pé do acelerador aqui E deixei o carrão descer No embalo, né? Joga uma aguinha nesse para-brisa Tá suja A gente já tá quase aqui no salgueiro De pé na forte pra salgueiro É rapidinho A gente já tá quase no salgueiro aqui Aí estamos quase no salgueiro No salgueiro ali Tem a opção também de ir pra Recife, né? Tem a... Na base ali da Federal Na... Na guarita ali Tem a entrada pra Recife, né? Caruaru, Recife E a direita Vai pra Araripina Pra aqueles lados de lá Trindade Aqueles lados, né? É muita estrada que tem nesse Brasilzão É estrada demais Tá sensacional, né? Obrigado por assistir.